Ano Bíblico, 8 de setembro, Ezequiel capítulo 36 Filho do homem, profetize para os montes de Israel e diga, Ó montes de Israel, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, ó Senhor, o inimigo disse a respeito de vocês, Ah, ah, as antigas elevações se tornaram nossas, por isso profetize e diga, Assim diz o soberano, o Senhor, eles devastaram e perseguiram vocês por todos os lados, de maneira que vocês se tornaram propriedade das demais nações e objeto de conversa maliciosa e de calúnia de todos. Por isso, ó montes de Israel, ouçam a palavra do soberano, o Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, aos montes, às colinas, às ravinas, aos vales, às ruínas arrasadas e às cidades abandonadas, que foram saqueadas e ridicularizadas pelas demais nações ao seu redor. Assim diz o soberano, o Senhor, Em meu zelo ardente, falei contra o restante das nações e contra todo o Edom, pois com prazer e com maldade no coração, eles fizeram de minha terra sua propriedade para saquear suas pastagens. Por isso, profetize acerca da terra de Israel e diga aos montes, às colinas, às ravinas e aos vales, Assim diz o soberano, o Senhor, falo com ciúme em minha ira, porque vocês sofreram a zombaria das nações. Por isso, assim diz o soberano, o Senhor, juro de mão erguida que as nações ao redor também sofrerão zombaria. Mas vocês, ó montes de Israel, produzirão galhos e frutos para Israel, o meu povo, pois ele virá logo para casa. Estou preocupado com vocês e olharei para vocês favoravelmente. Vocês serão arados e semeados e os multiplicarei, sim, toda a nação de Israel. As cidades serão habitadas e as ruínas reconstruídas. Multiplicarei os homens e os animais, e eles serão prolíferos e se tornarão numerosos. Tornarei a povoá-los como no passado, e farei vocês prosperarem mais do que antes. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Farei Israel, o meu povo, andar sobre vocês. Vocês lhe pertencerão, serão a herança de Israel. Vocês nunca mais os privarão dos seus filhos. Assim diz o soberano, o Senhor. Como de fato dizem a você. Você devora homens e priva a sua nação de filhos. Você não mais devorará nem tornará sua nação sem filhos. Palavra do soberano, o Senhor. Eu não permitirei mais que você ouça o sarcasmo das nações, e você não sofrerá mais a zombaria dos povos, nem fará mais a sua nação cair. Palavra do soberano, o Senhor. De novo a palavra do Senhor veio a mim, dizendo, Filho do homem, quando os israelitas moravam em sua própria terra, eles a contaminaram com sua conduta e com suas ações. Sua conduta era a minha vista como a impureza menstrual de uma mulher. Por essa razão, derramei sobre eles a minha ira, porque eles derramaram sangue na terra e porque se contaminaram com seus ídolos. Eu os dispersei entre as nações, e eles foram espalhados entre os povos. Eu os julguei de acordo com a conduta e as ações deles. E, por onde andaram, entre as nações, eles profanaram o meu santo nome, pois se dizia a respeito deles, Esse é o povo do Senhor. Mas, assim mesmo teve que sair da terra que o Senhor lhe deu, tive consideração pelo meu santo nome, o qual a nação de Israel profanou entre as nações para onde tinha ido. Por isso, diga a nação de Israel, assim diz o soberano, o Senhor. Não é por sua causa, ó nação de Israel, que farei essas coisas, mas por causa do meu santo nome, que vocês profanaram entre as nações para onde foram. Mostrarei a santidade do meu santo nome, que foi profanado entre as nações, o nome que vocês profanaram no meio delas. Então as nações saberão que eu sou o Senhor, palavra do soberano, o Senhor, quando eu me mostrar santo por meio de vocês diante dos olhos delas. Pois eu os tirarei dentre as nações, os ajuntarei do meio de todas as terras e os trarei de volta para a sua própria terra. As perdirei água pura sobre vocês e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e obedecerem fielmente as minhas leis. Vocês habitarão na terra que dei aos seus antepassados. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu os livrarei de toda a sua impureza. Convocarei o cereal e o farei multiplicar-se e não trarei fome sobre vocês. Aumentarei a produção das árvores e as safras dos campos, de modo que vocês não sofrerão mais vergonha entre as nações por causa da fome. Então vocês se lembrarão dos seus caminhos maus e das suas ações ímpias e terão nojo de si mesmos por causa das suas iniquidades e das suas práticas repugnantes. Quero que saibam que não estou fazendo isso por causa de vocês. Palavra do soberano, o Senhor. Envergonhem-se e humilhem-se por causa de sua conduta, ó nação de Israel. Assim diz o soberano, o Senhor, no dia em que eu os purificar de todos os seus pecados, restabelecerei as suas cidades e as ruínas serão reconstruídas. A terra arrasada será cultivada, não permanecerá arrasada à vista de todos que passarem por ela. Estes dirão, esta terra que estava arrasada tornou-se como o jardim do Éden. As cidades que jaziam em ruínas, arrasadas e destruídas, agora estão fortificadas e habitadas. Então as nações que estiverem ao redor de vocês e que subsistirem, saberão que eu, o Senhor, reconstruí o que estava destruído e replantei o que estava arrasado. Eu, o Senhor, falei e o farei. Assim diz o soberano, o Senhor, uma vez mais cederei a súplica da nação de Israel e farei isto por ela, tornarei o seu povo tão numeroso como as ovelhas e como os grandes rebanhos destinados às ofertas das festas fixas de Jerusalém. Desse modo, as cidades em ruínas ficarão cheias de rebanhos de gente. Então eles saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel, capítulo 37 A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu Espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou, filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse, profetize a estes ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos. Farei um Espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um Espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, ouvi um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia Espírito neles. A seguir, ele me disse, profetize ao Espírito, profetize, filho do homem. E diga-lhe, assim diz o soberano, o Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida, e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse, filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem, nossos ossos se secaram, e nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso, profetize e diga-lhes, assim diz o soberano, o Senhor, ó meu povo, vou abrir os seus túmulos, e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel, e quando eu abrir os seus túmulos, e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu Espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz palavra do Senhor. Esta palavra do Senhor veio a mim, filho do homem, escreva num pedaço de madeira, pertencente a Judá e aos israelitas, seus companheiros. Depois escreva noutro pedaço de madeira, vara de Efraim, pertencente a José e a toda a nação de Israel, seus companheiros. Junte-os numa única vara, para que se tornem uma só em sua mão. Quando seus compatriotas lhe perguntarem, você não vai nos dizer o que significa isso? Diga-lhes, assim diz o soberano, o Senhor, vou apanhar a vara que está na mão de Efraim, pertencente a José e as demais tribos de Israel, suas companheiras, e vou juntá-las à vara de Judá. Assim farei delas um único pedaço de madeira, e elas se tornarão uma só na minha mão. Segure diante dos olhos deles os pedaços de madeira em que você escreveu, E diga-lhes, assim diz o soberano, o Senhor, tirarei os israelitas das nações para onde foram. Vou ajuntá-los de todos os lugares ao redor e trazê-los de volta à sua própria terra. Eu os farei uma única nação na terra, nos montes de Israel. Haverá um único rei sobre todos eles, e nunca mais serão duas nações, nem estarão divididos em dois reinos. Não se contaminarão mais com seus ídolos e imagens detestáveis, nem com nenhuma de suas transgressões, pois eu os salvarei de todas as suas apostasias pecaminosas, e os purificarei. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. O meu servo Davi será rei sobre eles, e todos eles terão um só pastor. Seguirão as minhas leis, e terão o cuidado de obedecer aos meus decretos. Viverão na terra que dei ao meu servo Jacó, a terra onde os seus antepassados viveram. Eles e os seus filhos, e os filhos de seus filhos, viverão ali para sempre. E o meu servo Davi será o líder para sempre. Farei uma aliança de paz com eles, será uma aliança eterna. Eu os firmarei, e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles, para sempre. Minha morada estará com eles, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, quando o meu santuário estiver entre eles, para sempre, as nações saberão que eu, o Senhor, santifico Israel. Ezequiel, capítulo 38 Veio a mim esta palavra do Senhor, Filho do homem, vire o rosto contra Gog, da terra de Magog, o príncipe maior de Mezeque e de Tubal. Profetize contra ele e diga, assim diz o soberano, o Senhor, estou contra você, ó Gog, príncipe maior de Mezeque e de Tubal. Farei você girar, porei anzóis em seu queixo, e o farei sair com todo o seu exército, seus cavalos, seus cavaleiros, totalmente armados, e uma grande multidão com escudos grandes e pequenos, todos eles brandindo suas espadas. A Pérsia, a Etiópia e a Líbia estarão com eles, todos com escudos e capacetes. Gomer com todas as suas tropas, e Bete Togarma do extremo norte, com todas as suas tropas, muitas nações com você. Apronte-se, esteja preparado, você e todas as multidões reunidas ao seu redor, e assuma o comando delas. Depois de muitos dias, você será chamado às armas. Daqui a alguns anos, você invadirá uma terra que se recuperou da guerra, cujo povo foi reunido dentre muitas nações, nos montes de Israel, os quais por muito tempo estiveram arrasados. Trazido das nações, agora vive em segurança. Você, todas as tropas e as muitas nações subirão, avançando como uma tempestade. Você será como uma nuvem, cobrindo a terra. Assim diz o soberano, o Senhor. Naquele dia, virão pensamentos à sua cabeça, e você maquinará um plano maligno. Você dirá, invadirei uma terra de povoados. Atacarei um povo pacífico, e que de nada suspeita, onde todos moram em cidades sem muros, sem portas e sem trancas. Despojarei, saquearei e voltarei a minha mão contra as ruínas reerguidas e contra o povo reunido dentre as nações. Ricos em gado e em bens, que vivem na parte central do território. Sabá e Dedã e os mercadores de Tarsis e todos os seus povoados dirão a você. Você veio para tomar despojos? Você reuniu essa multidão para saquear, levar embora prata e ouro, tomar o gado e os bens e apoderar-se de muitos despojos? Por isso, filho do homem, profetize e diga a Gog, assim diz o soberano, o Senhor. Naquele dia, quando Israel, o meu povo, estiver vivendo em segurança, será que você não vai reparar nisso? Você virá do seu lugar, do extremo norte, você acompanhado de muitas nações, Todas elas montadas em cavalos, uma grande multidão, um exército numeroso. Você avançará contra Israel, o meu povo, como uma nuvem que cobre a terra. Nos dias vindouros, ó Gog, trarei você contra a minha terra, para que as nações me conheçam quando eu me mostrar santo por meio de você, diante dos olhos delas. Assim diz o soberano, o Senhor, acaso você não é aquele de quem falei em dias passados por meio dos meus servos, os profetas de Israel? Naquela época, eles profetizaram durante anos que eu traria você contra Israel. É isto que acontecerá naquele dia, quando Gog atacar Israel, será despertado o meu furor. Palavra do soberano, o Senhor. Em meu zelo e em meu grande furor, declaro que naquela época haverá um grande terremoto em Israel. Os peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo, toda criatura que rasteja pelo chão e todas as pessoas da face da terra tremerão diante da minha presença. Os montes serão postos abaixo, os penhascos se desmoronarão e todos os muros cairão. Convocarei a espada contra Gog, em todos os meus montes. Palavra do soberano, o Senhor, a espada de cada um será contra o seu irmão. Executarei juízo sobre ele, com peste e derramamento de sangue. Desabarei torrentes de chuva, saraiva e enxofre ardente sobre ele e sobre as suas tropas e sobre as muitas nações que estarão com ele. E assim, mostrarei a minha grandeza e a minha santidade e me farei conhecido de muitas nações. Então, eles saberão que eu sou o Senhor. Querido ouvinte, que a graça e a paz de Jesus estejam com você. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Canal O Bom da Bíblia. Compartilhando a Palavra de Deus.